E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal ProvaLuxianGames. Estamos aqui de FIFA Mobile 21 pra vocês, galera. Dando continuidade nos nossos trabalhos aqui, né? Antes de começar aqui o episódio, eu vou pedindo pra vocês aí se inscrever no canal, quem não for inscrito, ativar o sininho pra não perder notificações de vídeo, galera. E claro, né? Sempre deixando o joinha. O pessoal falou aqui pra mim pegar, acho que foi o Fernando Tavares ou foi o Andrew, eu não me recordo. Ah, e como que é o nome dele? O Mbappé, nível 86. Então tem que ser aqui no TOTS, reservas, comprar... Deixa eu ver o negócio aqui. Eu não tenho nada pra receber, não. Olha o goleiro Chesney ali, ó. Comprar... Deixa eu ver aqui o que que acontece aqui. Opa! Lateral esquerdo, Max ali. Felipe Max. Vamos atualizar o time, né? Vamos ver o outro aqui. Vamos comprar mais um. Por que não? Vamos atualizar o time, né? Vamos ver o outro aqui. Bolson... Do Everton... Do Everton... Do Rangers, da Escócia. Desse jeito o time fica monstro, né, galera? E aí, agora acabou, né, ó... Moedas... Não tem, não. Bom... Acho que era só isso mesmo, né, galera? Eu perdi o Mbappé, será? Deve ter perdido, galera. É, não tem, não. O principal, passe da Série A. Então, vamos lá continuar aqui na Academia. Primeiro, deixa eu ver se o time ficou legal aqui, né? Ficou totalmente atualizado. Tá aí, lateral esquerdo. Nosso lado esquerdo ali. Não é por nada, não. Só faltou o Sul Pise estar na esquerda ali. O lado esquerdo ficar inflado, né, galera? 100% inflado. Agora, a gente pegando o Odegaard, meu amigo. Olha lá, 2x0, Cotolans. Nosso Over 81. Zaga e lateral esquerda monstruosa. Então, vamos fazer o gol logo aqui. Tocou, boa bola pro ralo. Olha o chute, tá lá o primeiro. Golaço sem demora pra diminuir com 19. Acredito, galera, que dá pra virar antes mesmo de acabar o primeiro tempo, né? Vamos tentar, né? Não vamos se empolgar muito, não. Que a gente já viu isso acontecer, né? Aí, ó. Não, mas aí tá fácil demais, né? O outro jogo, acho que tava no difícil. Não sei se esse resultado difícil, não. Olha, nem correndo, o zagueiro não vem, ó. Ah, Juiz, tá de brincadeira, né? Boa bola. Que lançamento. Tô falando que a gente ia virar antes de acabar. Tá aí, ó. 3x2, não tem nem como, né, galera? Impossível não marcar gol aí com esse time. Tá muito forte. Olha, colocar o Odegaard aqui na direita aqui, mano. Aí não tem pra... Não tem graça, não, né? Ó, o Zagueiro não defendeu, rapaz. Brinca. Ó, Aridane, ó, Aridane. Aridane tem feito muitos gols. Gol salvadores, né? Fim do primeiro tempo. Já viramos o placar, o que é importante. E agora é só partir pra conquista, né? Só... Hum... Com lançamento. Boa. Agora o Zagueiro, o lateral Max. Tá impedido. Não tava, não. Que golaço! Jogadaça, velho. Tá fazendo triangulações agora. Sensacional. Não tava impedido, não. Zagueirão. Zagueirão ficou ali pedindo. Chupa, Zagueiro. Fica pedindo aí. Boa. Eita, Zagueirão, hein? Tô falando, galera, que a zaga agora tá show de bola. Eita. Quase que passa. O lateral Max. Não, meu filho. Calma. Não. O cara passou e parou. Boa. Que bolão. Que bolão. Que bolão. Olha o Aridane. Na trave. Que golaço! É zagueiro, tá, galera? Não sei qual posição que ele tá, mas não vou nem mexer. Deixa ele lá. Ele deve tá de volantão. Que golaço, velho. Deixa ele ser feliz ali mesmo. Ele tá de volante. Certeza. Atualizou o time. Eu não reparei isso. Ele saiu da... Ela parece um trator, né, galera? Olha o chute pra fora. Fim de papo. 5x2. Venha o Degarde 85 pro papai. Tava difícil ali, galera. Só vem, meu querido. Só vem. Desbloqueiei o mercado. Desbloqueio de entrosamento. Desbloqueio de classificações. Vem com o papai. Vem. O time atualizado. Começou a chuva agora aqui, galera. O que é isso? Jogos de estrela. Depois eu vejo o que é isso aí, galera. Vamos ver o nosso time aqui. Que tá bombando. Ah, agora tem como um. Você pode coletar. Você pode coletar. São aqueles pontos, né, que tem negócio de entrosamento, né, com o time, né? Bottegaard, eu preciso de um... Cara, tá muito fera, velho. Impulsionabilidade aqui de alguns. Agilidade. Ó, piaca. Ele vai subir pra 73. Capitão. Quem mais aqui? Nosso goleirão. Boa. Quem mais aqui? Nosso goleirão. Subir de nível aqui também. Ó, o Odegard já chega já subindo de nível. Nível 2. Chute de longe. Ó. Em outro nível. Nível 1. Subir nível. Vamos ver aqui o ritmo. Nosso lateral esquerdo é monstro demais, velho. O Max ali. E o último aqui é dividida. O Hudson. Tem nem o que falar, né, velho? Tá muito forte. O time. Boa. 83 o nosso geral, galera. Sensacional. Será que dá tempo de jogar uma partida de temporadas? Nós estamos na décima divisão. Vamos jogar esse daqui, né? Vamos subir de divisão. Detonar adversários. Olha o pise. Já... Tanta pise. Bugou a bola do Modric. Tocou. O pise. Já deixou na saudade. Veio a pancada. Na trave. Boa, Max. Isso. Já toca ali com o Modric. Lá em cima. Piaca. Boa, não. Lançou. Pro Odegaard vai fazer seu primeiro gol. Tá aí. Um a zero. Um a zero. Do dinamarquês Olegard. Nossa mais recente aquisição. Já mostrando pra que veio. aqui. Nossa. O Haaland. Tô falando que o Haaland é o trator. Boa, Aridane. Boa, Odegaard roubando bola. Tá aí. Tava impedido não. Tava impedido não. Tava impedido não. Olha o Odegaard. Tô a tatuazinha por cima. Olha o cruzamento. Tá lá. Virou artilheiro no time. O Odegaard. Que jogo de estreia é esse, Odegaard? Sozinho, sozinho lá no meio da área. Bora, Pise, bora, Pise. Isso, Pise. Tocou. É a chance do chute de primeiro goleiro. Olha lá no rebote. A cabeçada para escanteio. Olha o Marques na cobrança. E gol dele, Golson. O zagueirão artilheiro. Ficou no lugar do Aridane ali. Ele já fez jus a posição. Vamos lá, vamos massacrar. Que der para fazer, vamos fazer. Vamos ensacolar. Vim do primeiro tempo. Bora, bora. Cork City. Estamos ganhando essa equipe aí. Com esses nossos jogadores puderam, né? Tem que golear mesmo. Vai para a lateral, né? Vai, não? O Odegaard. Estou falando que está monstro no nosso time. Já tocou no Modric. Provavelmente vem coisa boa. Já tocou no meio. Aridane. Olha o Odegaard. Tocou ali no meio. É para fazer golaço do Haaland. Estava faltando dele, né? Estava faltando do Haaland. Não fomeou o Odegaard. O cruzamento ainda foi forte. A sorte foi na perna esquerda, né? Do menino. E vocês sabem, né? Acredito que todo mundo já conhece a patinha esquerda do Haaland. Olha o chute! Aí fica muito fácil, velho. Mais um do Haaland. Assistência do Modric. Na saída do goleiro. Olha lá. O ruim desse replay que não mostra, né? Ó. Vamos consertar isso aí, hein? E aí? Olha o Pise. Tocou. Mais uma. Olha lá o lançamento. Chuta. Mais um. Ah, droga. Sei que o bole pude. Já estamos passeando, né, galera? Olha lá. Saiu. É nossa. Olha o Pise. Fazer gol de craque. Olha lá. Ele não quis fazer, não. Ele tocou. Gol laçudo do Pianca. Tá passeando a equipe do Thiago Cavulca. Vambora. Não, não, meu filho. Pega aí. Vai, vai. Eita, pega. Achei que o juiz tinha dado falta. Fim de papo, galera. Vamos encerrando mais um episódio. Diga aí nos comentários o que vocês acharam do time, hein? Foi fácil. É que tá no fácil, né? Ponto da temporada. Tá aí. Depois a gente continua aqui pra gente subir de liga e subir de divisão. Beleza, galera? Então, até o próximo episódio. Valeu e fui. E aí, fé? Obrigado.